Eu confesso que fiquei até surpreso com a decisão do PT de votar com esta proposta de emenda à Constituição, que muda ali os critérios de pagamento dos precatórios e também dá uma folga no orçamento com o recálculo do teto de gastos. Mas o presidente do Banco Central antecipou um ponto de vista que eu observei. Ficou muito caro para o governo, sim, em termos de credibilidade, exatamente porque todos desconfiaram, discurso da oposição, não era verdade, de que estaria o presidente Jair Bolsonaro planejando acabar com o teto de gastos. Isso significa insolvência, isso significa que o governo gastaria mais do que arrecada. Não era isso, mas sim pagaram os precatórios. Eu gostaria, eu tenho o maior respeito por dívidas, dívidas judicialmente decididas, transitadas em julgadas, não há o que discutir, tem que pagar. E a previsão de um instituto independente, ele mostra que vai chegar a quase um trilhão de reais em 10 anos, se continuarem nesse ritmo de enrolar o pagamento dos precatórios. Ali nos precatórios tem um mundo de coisas, tem um mundo. Pessoas de indenização de uma estrada, a bem do serviço público, indenização porque algum servidor público provocou dificuldades ou prejuízos, e isso é muito grave. Eu defendo que quando um servidor público provoca um prejuízo, que a ação seja contra ele, no CPF dele, e não na conta de todo mundo. Me disse um procurador daqui do Distrito Federal de que era comum se chegar lá diante do juiz e o procurador entender que o Estado não tinha razão, ia perder a causa. E ele disse, por que não pagar de uma vez? Aí vem a resposta que todo mundo sabe que existe e que odeia. Não, que pagar o quê? Deixa isso aí. Lá no futuro, isso quando for resolver, aí nós não estaremos mais no poder. Nós, eles, não estarão mais no poder. Mas o poder está lá, que é nós, somos nós. E aí a conta sobra para todo mundo, com juros, multas, acréscimos judiciais. Muitos precatórios ali começaram pequenininhos e cresceram. É isso mesmo, como uma bola de neve. Alguns, ninguém sabe exatamente como se chegou a milhões. O Pernambuco tem 5 bilhões de reais de receber esses precatórios. Quer dizer, é uma confusão. E também tem os alimentares, pessoas que estão ali tentando viver, tentando, esperando esses precatórios. Não há o que discutir mais, são transitados em julgado. Não tem mais o que discutir. O que precisa é uma política de governo geral, com a participação, inclusive, do judiciário. Não pode sair por aí dando ganho de causa a quem vai contra o governo, não. Contra a viúva, como se diz na prática, ou seja, um dinheiro que não tem dono. O juiz não pode sair por aí dando canetada no Estado. E é assim que acontece. Todo ano tem precatório. No orçamento da União, eu presto atenção, leio o orçamento e vejo lá. Tantos bilhões para o pagamento de precatórios, todo ano. E não é só no governo federal. As prefeituras e os estados estão lotados de precatórios. E é um assunto tão sério que a justiça determina a intervenção no Estado se um governador se recusar a pagar. Então, é um assunto sério, tem que ser resolvido. E foi criada uma comissão, nessa emenda, foi criada uma comissão exatamente para discutir, fazer um raio-x nessa história de precatórios. Se o Brasil tem precatórios, tem assim, perdeu na justiça, tem que pagar. Mas a justiça não pode sair por aí dando canetada e obrigando o governo a pagar tudo por erros dos seus funcionários. Já que o funcionário roupuna, o funcionário também cobre dele. Tem que ser exatamente isso. Não é dinheiro sem dono, não. É dinheiro nosso. Dinheiro que está no Estado para ser revetido em serviço. Não pode. Não pode pagar 95 bilhões de uma só vez. Não pode, não dá. O orçamento não comporta. O governo tem 164 bilhões de reais para investimento total. O resto é todo congelado no orçamento. Então, essa PEC aí não foi o melhor, mas foi a saída possível. E teve um ótimo serviço. Quer mostrar, Vitor, como se fazem os precatórios no Brasil e eles existem.